Oi gente a sol o gás do ecossistema solana sentiu aqui a mediana do canal de keltner que tá em 14.70 14.72 a gente chegou a fazer a máxima hoje em 14.34 mas ela acabou sentindo um candle comprador que involuiu né regrediu para um doji comprador justamente porque um fundo red acabou sendo liquidado mais um efeito do colapso da FTX então nesse momento a sol tá caindo menos 4.06 por cento aqui pela métrica da trade in view Binance no par só o BUSD da Binance é muito provável que a a nossa resistência mais imediata agora seja a própria mediana em 14.70 14.80 que meio que tá se confundindo aqui com a base da nuvem na projeção se a gente superar esse patamar de 14.70 14.80 aí a próxima parada seria o centro gravitacional da nuvem na altura de 22 22 e 20 talvez até 22 e 30 mas em razão dessa desse despejo é desse fundo red liquidado como mais uma consequência do crash da FTX é possível que a gente fique alguns candles aqui namorando de baixo para cima mediana para só então conseguir essa pernada impulsiva em direção ao centro gravitacional da nuvem se superar esse patamar de 22 aí vai buscar essa essa base dessa camada congestional na altura de 28 até 30 dólares que foi um suporte muito poderoso é esse patamar de 30 dólares e agora vai ser uma brutal resistência entre 28 e 30 daqui a pouco eu volto com a Vax Binance coin BNB e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco